Salve galera, e aí, tudo bem? Cara, vídeo da madruga, aproveitando que eu voltei no futebol sem sono, mentira, tô começando a ter sono, mas quis gravar aqui pra vocês a respeito dessa situação toda envolvendo imprensa de São Paulo. Eu não ia me pronunciar, mas aí o Botafogo emitiu uma nota, pô, beleza, publiquei nas minhas redes sociais, aí agora surgiu, pô, cara, em pleno linha de passe da ESPN, né, uma deliberada maneira ali de alguém, tá, não sei quem foi, de ignorar, né, diretamente, descaradamente, propositalmente, sim, o Botafogo da rodada, né, dentre os cariocas que venceram no campeonato brasileiro, é algo que, porra, muda muita coisa, a vida do Botafogo, a ESPN não salva o Botafogo, não, mas enfim, eu acho que a gente tem que se posicionar também em relação a respeito, sabe, é, principalmente, assim, quem respeita tanta gente, né, acho que tem que se posicionar, falar alguma coisa, trocar uma ideia, né, o torcedor também se sente representado por isso, bom, se inscreve aqui no canal, inclusive, antes da gente começar esses debates aqui, é, muito obrigado pelos 89 mil inscritos, eu vou fazer, vou pedir pro meu amigo, meu editor, Patrick Nibu, fazer uma arte pra publicar lá no Browning Fogo, colocando ali o 89, né, fazendo uma alusão ali ao Maurício, né, 89 mil inscritos, porra, é uma marca simbólica, muito obrigado, e nos ajudem, rapaziada, porque a partir de agora faltam mil inscritos para batermos a marca dos 90 mil, fechou? Vocês podem me ajudar nessa, rapaziada? Se inscreve aqui no canal Browning Fogo, deixa o like, ativa o sininho, umas 5 mil pessoas vão ver esse vídeo aqui, então eu duvido que não tenho mais 100 pra pelo menos a gente vai chegar a 89 mil e 100, de 100 em 100 a gente vai aumentando a nossa família rumo a esse sonho, que é o sonho dos 100 mil inscritos da nossa plaquinha, fechou, rapaziada? Bom, rapaziada, é o seguinte, vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre toda a situação, tudo começa, e eu acho que nada é por acaso, tá, tudo começa com o ex-commentarista dos canais ESPN, inclusive dos canais Sport TV, Arnaldo Ribeiro, ele que inclusive foi desligado do Grupo Globo por acusar a central do apito, na verdade acusar o VAR do Campeonato Brasileiro, os árbitros do VAR, de consultarem os membros da central do apito da Globo, né, o Sandra Meirahit, o Salve Espíndola, ele acusou os árbitros de consultarem esses comentaristas de arbitragem durante o jogo, e aí por isso ele foi desligado, pra tu ver, tipo assim, meio que o nível no qual esse cara se inseriu nos últimos anos, né, ele que já tinha falado mal do Botafogo, né, não do Luiz Castro, né, mas do Botafogo nos últimos, na última partida, em que o Botafogo perdeu pro São Paulo, perdão, São Paulo perdeu o Botafogo, evidentemente, o Botafogo venceu as últimas quatro, inclusive, e aí ele já tinha dito, né, e depois deu o Chilique, né, falando da torcida do Botafogo, chamando quem o Chilizou ele de imbecil, é algo do tipo, e aí agora ele foi e falou que o Luiz Castro sabe que o time do Botafogo é um lixo e por isso montou uma retranca, sendo que até meu amigo Fabiano Bandeira postou nas redes sociais dele, né, que a retranca do Botafogo, tava o Botafogo com bloco alto, né, com zagueiro construindo no meio campo, a assistência do Botafogo foi no corredor interno, no corredor interno, né, o Botafogo no corredor interno esquerdo, assistência do Victor Cuesta, com outro zagueiro já construindo, quase pisando na meia-lua, e nove jogadores do Botafogo, praticamente ali na, quase pisando na área, e os dez jogadores do São Paulo no sistema defensivo, né, só tinha um jogador do São Paulo, se eu não me engano, fora da organização defensiva, enfim, e aí, cara, eu particularmente ia ignorar isso, porque porra, assim, o Arnaldo Ribeiro, de verdade, cara, com todo o respeito do mundo, mas ele é maluco, né, só isso, é um cara que ele tem, eu respeito a trajetória dele, a vida dele, a história dele, né, enfim, os feitos dele, eu não tô aqui pra julgar a história de ninguém, mas ele é maluco, porra, simples, né, ele fala umas palavras que não faz sentido, ele já falou que o Cueva tinha que, se fosse brasileiro, era titular da seleção brasileira, ele é um cara que ele se posiciona como anti-VAR, ele fala todos os dias que o VAR é um lixo, né, assim, tem que ser muito maluco pra odiar uma máquina, né, assim, porque o problema não é o VAR, né, o problema é quem opera o VAR, e ele odeia o VAR, ele odeia a máquina, né, esse maluco deve lavar roupa na casa dele, ele deve xingar a máquina de lavar, né, deve bater na máquina de lavar, deve chutar a máquina de lavar louça, televisão pifa, ele deve tacar o controle na televisão, ao invés de chamar um cara pra consertar, ou ligar pra quem construiu a TV pra reembolsar, ou trocar a TV, não, ele deve queimar a televisão dele, um homem das cavernas, enfim, o cara vive na pré-história e tá aqui, é a única maneira que eu consegui interpretar isso, e o Botafogo se posicionou a respeito disso, dizendo que achava que era lamentável, né, você chamar um clube de lixo, um time de lixo, e aí, coincidentemente ou não, né, o mesmo ESPN que, a mesma ESPN que, obviamente, é, talvez o Ronaldo Ribeiro mantenha algumas relações por lá, é, no linha de passe, tem ali o narrador, né, inclusive ótimo narrador, assim, me magoou, assim, ser ele nessa situação, né, o apresentador Paulo Andrade, né, dizendo que ia repercutir a vitória dos três cariocas, né, sendo que os quatro cariocas ganharam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e aí, depois ele ali meio que se enrola, falando que são as vitórias mais impactantes, né, ou seja, ganhar do São Paulo, que é um clube, pô, tricampeão mundial, um clube, né, hexacampeão brasileiro, não é impactante, enfim, é, e que queria saber quem foi, qual foi a melhor vitória, Flamengo, Fluminense ou Vasco da Gama, é, parecia que tinha algo a ver com o TP, tá, o que que é o TP? TP é aquilo que um apresentador, geralmente, ele tá ali falando, né, pra câmera, e ele tá lendo alguma coisa, e se alguém colocou no TP pra destacar só Vasco, Flamengo e Fluminense, essa pessoa não só foi covarde com o Botafogo, mas foi covarde com o Paulo, né, mas enfim, acho que cabia o Paulo na hora, já, pô, ele, dá pra perceber que ele se ligou que ele falou besteira, e cabia ali, ele fala, opa, o Botafogo também ganhou, se ele fala ali, ó, os quatro, na verdade, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, qual foi a melhor vitória, ponto, ele já resolveu o problema, depois ele disse lá nas redes sociais dele que ele se expressou mal, né, se desculpou, e assim, cara, é, eu, a única pergunta que eu faço é, pra quê? Por qual motivo? Com qual intuito? E aí, depois falam que a gente tem mania de perseguição, né, outro dia, eu tava discutindo com um amigo meu, na verdade, dois amigos meus que eu tenho, um é de um jornal muito famoso, e o outro é diretor de uma televisão muito famosa, tá, e eles me falavam que achavam que os botafoguenses tinham mania de perseguição, e que esse negócio de que a imprensa tem má vontade, que o Botafogo não passava de uma alucinação da nossa cabeça, enfim, eu tenho tentado ignorar, né, esse tipo de coisa, vocês podem ver que surgem opiniões bizarras, e eu, cara, assim, a gente já tá numa era que o, a televisão não manda na parada, né, o digital ele também manda, cada um vai ter a tua opinião, tudo certo, vida que segue, e cada um faz o seu, mas tem coisas que transcendem, sabe, eu não consigo entender pra quê, com qual intuito, com qual motivo, é, alguém se propõe a falar, pô, vamos falar das três, da vitória dos três do Rio, no mesmo dia que rolou essa situação, né, Vasco falando em Fluminense, né, é óbvio que é uma afronta, sabe, não necessariamente do Paulo Andrade, né, que eu também acho que errou, né, mas da ESPN, e o próprio Botafogo foi lá e respondeu, oi ESPN, né, futebol não é o forte de vocês, eu, sinceramente, é, em alguns casos eu acho que o Botafogo tinha que até que ignorar, né, tinha, tinha que ignorar, né, como é o caso do Arnaldo Ribeiro, que é um maluco, né, mas agora, no caso de um programa grande, de uma emissora grande, achei legal o posicionamento do Botafogo, ainda mais falando nesse tom meio ríspido, que tem que ser, tá, tem que ser, em outros tempos o Botafogo não responderia, né, mas enfim, é, o Botafogo foi lá e publicou, não sei se vocês sabem, mas o que importa é quem faz mais gols, né, o Botafogo venceu esse jogo, é, mesmo com menos posse de bola, né, e no segundo tempo, de fato, o Botafogo teve menos posse, enfim, eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi melhor, o segundo tempo do São Paulo foi melhor, enfim, e acontece, né, quem faz mais gols ganha, é assim que é o futebol, né, e vou ouvir agora o Eduardo Cudê dizendo que não entendia como o Vasco tinha vencido, sendo que ele teve mais posse, o dobro de finalizações, e aí o meu amigo, né, o Renato Vicente, que é um vascaíno, né, tem canal também e tal, ele falou, pô, Cudê, desculpa, né, o futebol tem esse negócio meio bizarro de ganhar quem faz mais gols, né, mas vamos tentar mudar isso, né, enfim, e aí a minha pergunta é pra quê, né, pra quê? E, pô, o Paulo Andrade, sabe, é um cara tão maneiro, assim, das vezes que eu estive com ele, né, que eu estive em duas ocasiões, né, pra cumprimentá-lo, falar um pouco com ele em situações de trabalho, né, lá em São Paulo, é, ele foi um cara tão maneiro, assim, vacilou demais, cara, vacilou muito, né, não, assim, é, eu falo por mim, né, porque eu já estive em situações parecidas de erro, tá, eu lembro que recentemente, né, o Botafogo perdeu, perdeu não, empatou com o América Mineiro, com o Matheus Cavicchioli, goleiro do Coelho, empatando, pegando absolutamente tudo, né, e aí eu falei com raiva num comentário, né, falei, pô, cara, impressionante como vários goleiros medianos, eles se transformam no Neuer, quando eles jogam com o Botafogo, e aí eu vi que vários torcedores ali do América, torcedores até do futebol mineiro, né, falaram que, pô, cara, você tá falando besteira, o Matheus Cavicchioli é um ótimo goleiro, né, e aí eu, pô, percebi, cara, se alguém falasse assim do goleiro do Botafogo, eu não ia gostar, né, eu tô sendo preconceituoso porque o cara é do América, e eu tava sendo mesmo, tá, e aí eu fiz questão, cara, de ligar um vídeo no meu canal, que é o canal em que vários torcedores de outros clubes me seguem, né, que lá no TikTok a gente tá com 3 milhões de seguidores, eu fiz questão de fazer um vídeo dizendo que eu tava errado, né, que eu tinha feito isso errado, e isso, inclusive, chegou até o Matheus Cavicchioli, que me mandou mensagem, me agradeceu pelas palavras de retratação, me seguiu, hoje ele é um cara que, pô, a gente troca ideia, né, e é isso, sabe, de vez em quando você vai ser meio babaca, de vez em quando você vai passar do ponto em alguma coisa, seu coração vai me falar mais alto, como o Arnaldo Ribeiro fez, sei lá, basta você se retratar, sei lá, você ter a humildade de saber que, assim, não tem necessidade de você desrespeitar uma pessoa numa opinião, e olha que eu sou um cara aqui que eu odeio quando torcedores, seja do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, do Inter, ficam, se revoltam e atacam pessoas por opiniões, né, outro dia veio um cara e falou, mandou uma mensagem, Brownie, você tem que responder o Lédio Carmona, porque ele falou que o Botafogo se reforçou mal, eu falei, cara, não tem que rebater nada dele, é uma opinião dele, abre, mas o Botafogo, cara, é uma opinião dele, ele não desrespeitou o Botafogo, ele não falou que o Botafogo é um lixo, ele não falou que o Botafogo não é um clube que ganhou na rodada, ele só deu a opinião dele, que o Botafogo se reforçou mal, né, é quando, ah, o Brownie fulano de tal disse que o Botafogo vai brigar pra não cair a opinião dele, ele não tá desrespeitando ninguém, ele tá dando a opinião dele, né, são dois casos, ou quando a opinião é infundada, não tem embasamento, e aí de fato, né, isso é um erro, ou quando passa do respeito, e eu acho que quando a ESPN deliberadamente, seja por TP ou por intuito do próprio apresentador, vira e fala que três cariocas ganharam na rodada, e exclui o Botafogo na fala diretamente, cara, como? Isso daí é mania de perseguição nossa, como que isso não é revoltante? Como que isso não é errado, sabe? Aí eu pergunto mais uma vez, pra quê? Enfim, eu falo isso muito tranquilo, tá, não tô irritado não, né, eu tô me posicionando porque, sei lá, eu acho que foi uma parada que repercutiu muito, mas vida que segue, cara, eu acho que o Botafogo tem que tocar o teu caminho, né, colocar o clube financeiramente nos trilhos, vencer os jogos, se concentrar, e a gente tem que acompanhar o Botafogo, e é isso, e eu que sou um cara que me proponho a falar de outros clubes, né, além do Botafogo, em outros canais que eu tenho, vou continuar com a minha linha de total respeito, por isso que eu sou admirado por várias outras torcidas, além da do Botafogo. É isso, fui!